Olá pessoal, eu sou o Matheus Salustiano, músico aqui de Guaraciaba do Norte e hoje eu vou estar realizando uma videoaula do Hino de Nossa Senhora dos Prazeres para estar participando da Lei Paulo Gustavo. E agora eu irei me autodescrever. Eu tenho cabelo e barba preta, olhos castanhos, sou pardo, estou tocando violão na cor marfim, estou de camisa verde e o fundo aqui atrás de mim é na cor branca com detalhe madeira e com esponja em detalhe cinza. Essa videoaula vai conter legendas e eu estarei disponibilizando no link as cifras e as letras da música, tanto em português quanto em braile. Bom, vamos começar. Primeiramente eu irei dividir a música em duas partes, estrofe e refrão. Eu estarei ensinando as estrofes apenas uma vez, pois seu ritmo e melodia se repete em todas as estrofes e o refrão também será o mesmo após todas as estrofes. Vem ver volta a caminho Sob a vista bondosa de Deus Vamos todos levar do sobrinho A bondosa rainha dos céus Salve ó Virgem Mãe piedosa Salve a estrela formosa do mar Salve ó Mãe dos prazeres Sobre nós Lançar e olhar Santa Mãe dos prazeres Sobre nós Lançar e olhar Agora eu estarei mostrando pra vocês os acordes que a gente vai utilizar na estrofe. O diagrama deles vai estar aparecendo na tela pra vocês acompanharem. Primeiro a gente tem o Sol Maior Depois a gente tem o Dó com Nona Depois a gente vai ter o Lá Maior E depois a gente vai ter o Lá Maior Bom, agora eu estarei ensinando pra vocês o ritmo que a gente vai tocar E esse ritmo vai ser usado durante toda a música Tanto na estrofe quanto no refrão A gente vai ter duas variações desse ritmo Primeiro é quando a gente dividir dois acordes em um compasso E a segunda é quando a gente tocar um acorde inteiro no compasso A primeira variação fica assim Por exemplo no Sol e no Dó A gente vai tocar duas pra baixo e alternar em cada acorde E a segunda variação que é quando a gente tocar o acorde completo no compasso Vai ser duas pra baixo, duas pra cima e alternando Agora eu irei mostrar pra vocês os acordes que a gente vai utilizar no refrão Entre eles vai ser Lá Menor Ré Maior Sol Maior Lá Maior E Mi Menor O ritmo vai ser o mesmo ritmo que a gente aprendeu para as estrofes Com aquelas duas variações E os acordes que a gente vai dividir vai ser Lá Menor E Ré Maior E Sol Maior E Mi Menor Você pode acompanhar isso na cifra que vai estar passando aqui embaixo Vem ao povo devoto a caminho Sob a vista bondosa de Deus Vamos todos levar nosso peito A bondosa rainha dos céus Salve ó Virgem Mãe piedosa Salve a estrela formosa do mar Santa Mãe dos prazeres Sobre nós Lançar e olhar Seu tamanho Dos prazeres Sobre nós Lançar e olhar Música Bom é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula Qualquer dúvida Estarei deixando meu e-mail aqui na tela para vocês Na descrição do vídeo Se alguém estiver precisando das cifras E até a próxima Muito obrigado Música